Na noite de ontem, a Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense comemorou seus 150 anos com uma festa linda. 6 de janeiro é dia de festa em Nova Friburgo. O motivo? A conhecida Campesina Friburguense festeja sempre mais um ano de vida. E 2020 já começou com o pé direito. A Sociedade Musical Beneficente completou 150 anos e em ritmo de festa recebeu autoridades da cidade, como o prefeito Renato Bravo e o presidente da Câmara Alexandre Cruz, além de uma comitiva de Portugal que se tornou companheira da banda friburguense. Em uma magna Assembleia Geral Ordinária, a Sessão Solene celebrou a chegada dos 150 anos de fundação da Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense com muita alegria e muita música. Fica aqui os parabéns à campesina friburguense.